Olá, eu sou Rafael Fernandes e esse é o Direito em Negócios. E no programa de hoje, vamos tratar com o Marcos Muniz, criador do Body Ticket. Dificuldade para encontrar a academia certa, perto de casa ou do serviço? Quer facilidade na hora de renovar o plano da sua academia? Prefere fazer tudo isso online, sem pagar mais caro por isso? Chegou o Body Ticket, a plataforma online onde você encontra a academia certa com poucos cliques. Através da geolocalização, o Body Ticket encontra a academia com melhores preços mais perto de você. Encontre a modalidade esportiva que estava procurando, de forma rápida e fácil. Compare academias, seus preços e ofertas. E tudo isso sem sair de casa. A inscrição no Body Ticket é simples e inteiramente online. Usar o Body Ticket é muito fácil e prático. Acesse o nosso site do seu computador ou celular. Utilize os filtros disponíveis. Cidade, bairro, modalidades e preços. E conheça os estabelecimentos credenciados. Quando você encontrar a academia certa, escolha a atividade plano e duração. E na hora de pagar, você também pode parcelar. Você recebe um voucher quando a compra for validada. Pronto! Apresente esse código na recepção da sua academia e a recepcionista irá validar seu plano. Bom treinamento! Body Ticket. Fique em forma, sem pesar no bolso. Olá, eu sou o Rafael Fernandes e esse é o Direito em Negócios. No programa de hoje, vamos falar com o Marcos Muniz, criador do Body Ticket. Marcos, explica pra gente o que é o Body Ticket. O Body Ticket nasceu da necessidade das academias, porque o que acontecia? As pessoas iam ao Google buscar a academia e só tinham 10 lugares no Google. Nós montamos uma plataforma, onde hoje nós temos 360 academias, por geolocalização. Então, onde você esteja, você consegue localizar perto da sua casa a academia mais próxima. Aí você pode comparar ali preços, instalações, atividades. Na verdade, a gente é um comparativo de academias e facilitador também. Quais as facilidades que o Body Ticket traz para os seus clientes? O Body Ticket hoje nós estamos embasados no Google, praticamente no Google. A pessoa consegue achar a gente por academia, academias, spinning, pelo nome das academias principalmente. E a pessoa ali, pela comodidade de estar em casa, perto do serviço, ela consegue comprar ali os vouchers da academia. Então, basta ela comprar, é muito fácil, são três cliques, consegue comprar o voucher da academia e apresenta onde ela realmente comprou o voucher dela. A Body Ticket está somente em Minas Gerais ou está também presente em outros estados? Nós estamos hoje em Juiz de Fora, Uberlândia, estamos em Minas Gerais e estamos em São Paulo também. Quais as ferramentas de segurança que sua plataforma oferece, tanto para as academias, quanto para os usuários que utilizam o seu serviço? Bom, hoje nós utilizamos a plataforma Moe, que é a maior wallet de pagamento hoje do Brasil, com todas as certificações de segurança, de cartão de crédito, só utilizamos cartões de crédito e o chargeback nosso hoje é zero. Quando foi criada a Body Ticket e como os usuários chegam até você pela internet? Bom, o Body Ticket foi criado dentro de uma academia de Belo Horizonte, na necessidade dela de cadastrar mais alunos. Essa academia estava escondida dentro de um prédio e concluímos que as pessoas não conseguiram encontrar a gente. Quando encontrava, tinha um problema de estacionamento. Nós desenvolvemos o piloto dentro dessa academia, rodamos e vimos que as outras academias em Belo Horizonte não tinham a venda online. Como que nós fomos encontrados? Toda a nossa plataforma é encontrada pelo Google. Hoje nós temos todas as certificações Google. Então, todas as academias hoje, se você procurar pelo nome da academia, você vai encontrar o Body Ticket. E a facilidade para o aluno. Qualquer academia pode cadastrar hoje no Body Ticket. Nós temos um tutorial lá de cadastramento. Claro que vai passar para uma, para ver se a pessoa é lista ou não, com certeza, na nossa plataforma. Aprovando, ela já vai para o ar. Isso é muito rápido, muito fácil. Tanto para os donos de academia, quanto para o aluno que vai poder comprar lá na nossa plataforma, no Body Ticket. Marcos, por que o usuário deixaria de contratar diretamente na academia para contratar pela Body Ticket? Bom, primeiro que nós temos todas as certificações de segurança na plataforma. Então, os dados deles são extremamente seguros. A facilidade hoje, Rafael, de a pessoa poder estar no escritório dela e, às vezes, ela não sabe que existe um... Nós estamos hoje aqui dentro da Power Cycle e, às vezes, muitos vizinhos aqui não sabem que existe a Power Cycle. Ele, pelo Google, pela geolocalização, ele vai conseguir encontrar a academia. Então, é um facilitador mesmo. É uma plataforma para encontrar academias. Essa é a nossa grande monte para vender. E o usuário, quando contrata esse serviço, por exemplo, aqui para a Power Cycle, ele pode utilizar em outras academias? Como funciona isso? Não, ele comprando na rede Power Cycle, que hoje são quatro academias aqui em Belo Horizonte e uma em São Paulo, ele pode utilizar na rede, sim. Em outra academia, não, a não ser que seja uma rede. A gente tem várias redes cadastradas na plataforma. Dentro das redes, ele pode utilizar, sim, o voucher dele, sim, com certeza. Marcos, se o usuário adquire um plano de seis meses, ele pode desistir depois, por exemplo, depois de um mês, ele se arrependeu, ele pode desistir? A qualquer momento, Rafa, a pessoa pode desistir, desde que ele siga a regra da academia. Qual que é a regra? Se você compra seis meses para um valor menor, a devolução não vai ser pelo valor menor. Eles vão calcular, a pessoa fez um mês, vai calcular o preço normal de um mês e te devolver, subtrair o restante. Muito, muito, todas as academias são habituais de usar dessa forma, entendeu? Porque o que acontece, a pessoa compra um voucher de um ano por R$ 100 e, na verdade, um mês custa R$ 200. Então, não é justo com a academia. Por isso que tem, faz essa matemática de devolução no valor da mensalidade. Como é realizada essa compra pelo body ticket? Por cartão de crédito, débito em conta, como funciona isso? Bom, Rafa, é muito simples. A pessoa vai até o Google, busca lá, academia, academias, ou o próprio body ticket, vai encontrar a nossa plataforma, vai pedir a geolocalização da academia, que está mais próxima dele, e ele compra por crédito, cartão de crédito. É muito fácil, são três cliques, a pessoa faz um cadastro e já recebe imediatamente o voucher dele. Ele apresenta esse voucher na academia que ele escolheu. Márcio, muito obrigado por nossa entrevista e continue acompanhando o nosso canal exclusivo. Márcio, muito obrigado por assistir.